Música 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 O que? O que? O que? Não, tava ganha não. Não, tava ganha não. Não tava ganha não. Nem sabe, tá ganha? Nem essa dama tá aqui. Tá ganha, já é o ganho. Rapaz, rapaz, você tava ganha, Brasil. Tava ganha não, você perdeu. Você perdeu uma fé de graça. Você perdeu o bolho errado que eu posso fazer. Você achou que eu ia vir com a pé e não vim com o outro. Eu mudei não. Eu vi, eu fiz dois anos. Eu vou dar uma pé no seu bala com ele. Me derrubar, né? Ah, é. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Alexandre. O que é isso? Alexandre. Vem cá, vem cá. Melhor de três, quer pedir? Vem cá. Vou te pegar agora. Alexandre. Não, senhor, já foi? Alexandre. Vem, Jorim. Vem, Jorim. Vem, Jorim. A gente se vê. Jogo na aula, hein? É. Vem, Jorim. Vem cá, ó. Ok? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Pô, Marcelo. Põe pra cá, Marcelo. Vem cá. Tá bom? Tô. 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 Vou pôr o patê e vou pôr o patê de novo aqui. Eu perdi que você quiser, o que sabe? Não é índice. Só tem três de pátio... A gente só ganha. A vida do barco do Miro. Quer mudar? . . . . . . Boa noite. O que é isso? É, velho. Batinete-se, hein? Não muda nada lá. Ah, não, a gente foi patada hoje. Foi o primeiro que bater. Vamos lá.